Hoje o canal Clodomiro Valeiro vai trazer para vocês um vídeo diferente É a Cachoeira Salto do Paraguaçu Ela fica no estado de Goiás, na cidade de Baliza Fica a cerca de 35 km de Baliza Por estrada de chão Uma coisa eu já recomendo para vocês Igual a gente veio na parte da tarde Não façam isso, não venham na parte da tarde Porque a gente saiu, por exemplo, uma hora da tarde Chegou aqui mais de três horas Estão já praticamente no horário de ir embora E tem um custo para visitar essa cachoeira É R$20,00 por pessoa Então não compensa você pagar R$20,00 Andar 35 km de estrada ruim Para chegar já na hora de ir embora Então eu aconselho você que venha fazer essa visitação aqui Que venha na parte da manhã E que você possa passar praticamente o dia todo E ir embora mais cedo, embora tranquilo Mas é um lugar muito bom Que realmente compensa Vou trazer para vocês as imagens então Aí, Mário, se você quiser conversar, pode Olha aí, a cachoeira é tão grande, segundo informações é 80 metros, que nem cabe na câmera. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.